Olha só, gente, eu tô aqui com esse barril de cerveja, ele já tá assim, gente, tirado a tinta, porque eu tinha removido a tinta dele pra poder fazer um trabalho. Aí depois não fiz mais, aí começou a enferrujar, ó, agora eu já passei até uma palha de aço pra poder tirar isso aqui, e vou pintar pra fazer barril decorativo aí pra temas, né, do chave ou então coisa rústica. No caso, eu vou pintar esse daqui pra minha menina usar no temas de aniversário, né, tema fotográfico, né, que ela bate fotos. Ó, a gente vai agitar pra gente poder pintar. Tem que manter, gente, a distância e começar a aplicar a tinta, sempre fazendo movimentos, tá, assim? E a gente vai pintando, vai girando. É ótimo pra quem vai fazer aniversário do tema do chave ou então, né, pra minha menina, no caso, que faz fotos, né, infantis. Eu já tenho no canal, tá, gente? Um com... Com balde. Eu fiz usando balde e papelão. Vamos pintar. Aqui, gente, eu papassei uma de mão, tá? Aí eu vou esperar secar uma hora, mais ou menos, e vou aplicar a segunda pra ficar bem legal. Vai pro quintal, tá, gente? Porque o cheiro dessa tinta é muito forte. Eu não abri em cima, mas se você quiser abrir, você leva uma oficina aí, metalúrgica. E eu... Aranha subindo ali na parede. Eu não abri, porque vai ser só decorativo. E é isso aí. Então, vou esperar secar. Aqui, gente, ó, já secou, ó, tá bem seco. Coloquei embaixo também. O negócio lá que tem, né, o spray, tá dentro, né? Mas eu soltei ele aqui. E tem um furo aqui. Então, não tem como explodir, nada disso não, tá? E eu vou fazer aquela lista preta que tem. Aqui, ó. O bom é que já tem, gente, a marcação. Você dá a volta. E, gente, eu já passei, ó, duas fitinhas pretas. Fica bem retinho, não, né, gente? Porque é a mão, né? E agora a gente vai passar assim, ó. Tem a marcação, gente, aqui. Aí desmancha aqui, ó, pra não ficar passando. Ó, tá vendo? Tem aqui, ó, marcaçãozinha. O próprio galão. Eu já terminei aqui, gente, ó. As listas. Tem que fazer aqui também, tá, gente? Passando aqui em cima. Se quiser pintar aqui em cima de preto, também pode pintar. Pra parecer que é dentro, né, gente? Mas eu não vou pintar, não. Ó. Você capricha nas listas. Se você não quiser pintar, ou só pra decorar você... Um aniversário, você bota aquela fita. Que a gente usa na fiação, né? De isolar. Aí, aqui embaixo, a gente vem fazendo assim, ó. Tô usando aqui tinta PVA, tá, gente? PVA preta. Tinta PVA. Da Acrilex. Ó. Faz o mesmo aqui em cima, tá? É melhor que a gente virar assim, ó. Que fica melhor pra gente... Passar, ó. Vai fazendo isso. Agora é só a gente esperar... Secar, né? E ter um barril decorativo, tá? Então, eu vou esperar secar e depois eu mostro pra vocês. Ó. Gente, eu resolvi passar um pouco aqui, ó. De pátina cera. Pra poder dar mais uma parecida com... O barril, tá? Envelhecida, alguma coisa assim. Não ficou muito barril como o outro que eu fiz. Que tá no canal. Aí, vocês quiserem ver como foi que eu fiz usando balde de... É... Manteiga na margarina. Ó, vou fazer uns risquinhos aqui. Passei alguns riscos aqui também. Vocês podem tá olhando aí, conferindo. Pra poder vocês... É... Fazerem também, se precisar, tá? Deu trabalho, o outro. Mas, o resultado é bem legal, ó. Vai fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Gente, eu coloquei aqui, ó. Foi fazendo detalhes. Mas vocês optem aí pra fazer de outro jeito, se quiser, tá, gente? Então, é isso aí. E tá aí, meus amores. Como que ficou no fundo branco de estaca. Bem melhor o nosso barril. Tá? Pra gente usar aí nos ensaios fotográficos. Ou no aniversário. Você pode colocar na mesa. Colocar a bandeja dos doces aqui em cima. Ou de qualquer outra forma, tá? A ideia é que você usar o barrilzinho aí, né? Da cerveja, fazer o barril dos chaves. No canal já tem outro projeto, usando o balde de margarina, papelão e revista. E é isso aí, vidas. É só uma dica, bem simples. E vídeo rápido. E deixa o like e comenta também. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês grandiosamente, tá? E se der, eu coloco uma foto no final, usando ele na decoração do fundo fotográfico. Beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.